Eu sou terapeuta da linha vibracional, estudiosa do Yung, das constelações familiares, atendo em São Paulo Capital, com várias terapias, trabalhos em grupo. Estou muito feliz com o convite de participar desse projeto do YUPRO, e benefício de todos, poder servir um pouquinho através do meu trabalho. E o meu convite hoje é que a gente faça um trabalho de mudança do nosso estado vibratório. A gente está vivendo um cenário onde as pessoas estão com muito medo, onde essa doença está mexendo com tudo, com todos os países ao mesmo tempo. E eu vejo a importância da gente, através de técnicas até simples, poder fazer esse estado de mudança, como se a gente tivesse mesmo uma estação de rádio, que a gente pudesse mudar essa sintonia e essa frequência. Então a minha proposta é que a gente faça um trabalho com as cores, as sete frequências que a gente chama de raios cósmicos, que são estruturas que estão disponíveis aí no universo para todos nós, que são como fragmentos, fragmentos divinos. Cada fragmento tem uma qualidade divina que está dentro de nós, mas que muitas vezes a gente se desconecta, e que cria todo um desequilíbrio e uma desarmonia. Então o trabalho que eu vou fazer com vocês é para que a gente se reconecte, para que a gente entre novamente nessa frequência e através do nosso próprio trabalho, da nossa própria respiração, a gente consiga fazer esse religare, vamos dizer dessa forma. Então eu vou pedir que vocês sentem numa posição confortável, pode ser numa cadeira, pode ser sentado no chão, pode ser deitado. A única questão do deitado é não dormir. E que a gente se proponha a estar presente, se perceber, perceber o corpo, perceber a respiração, e se colocar disponível para essa conexão com o todo. Quando eu falo todo, é aqui, agora, a gente, o nosso corpo, as nossas relações, mas algo que transcende, que a gente pode chamar de Deus, que a gente pode chamar de energia, cada um à sua maneira, mas que faz essa comunhão com essa energia que é extremamente amorosa e que faz parte de nós. Então eu vou pedir para que a gente sente uma posição confortável, e conforme eu vou fazendo a meditação, eu vou explicando um pouquinho sobre essas frequências, sobre como elas funcionam, e a gente vai fazendo a meditação e, ao mesmo tempo, vai compreendendo o que é tudo isso. Eu vou fazer junto com vocês. Então nós vamos sentar, respirar profundo. Primeiro fazendo um escaneamento do corpo, percebendo como é que está a respiração, o batimento cardíaco, se existe alguma dor no corpo, se tiver, você vai colocar a sua respiração e vai imaginando que ela vai diluindo todos esses pontos de bloqueio, de dor. Não é certo, não é errado. Tudo é como é, do jeito que é. Você respira, solta e aceita. Você vai imaginando, está no alto. Uma bola multicolorida, azul, dourada, rosa, branco, verde, rubi, dourado e violeta. Como se você tivesse uma bola multicolorida nessas frequências. E você não precisa se preocupar em ver. Você pode sentir, imaginar ou simplesmente colocar uma intenção. Embaixo dos seus pés, lá no centro da terra, uma bola de luz dourada alaranjada. Uma energia mais quente. E um fio de luz que te conecta nessa bola lá no alto, passando pela sua coluna, criando uma verticalidade e te ancorando lá no centro da terra. Nessa bola dourada alaranjada. E você respira profundamente. Você vai imaginar que você joga toda a negatividade emocional, mental, física como uma energia, um piche escuro que sai lá das plantas dos seus pés e vai lá para o centro da terra. Coloca uma intenção. Eu jogo o desconforto físico, as dores. Eu jogo os pensamentos repetitivos, os medos, as inseguranças. Eu jogo todas as emoções que me intoxicam, que me fazem ter medo. Ou qualquer outra emoção que esteja atrelada ao momento que o mundo está passando. Eu jogo todos os aspectos mentais. Informações, repetições, crenças limitantes, pesos, responsabilidades, preocupações que me tiram do meu equilíbrio. Você está sustentado por essa bola de luz multicolorida no alto e por essa bola de luz no centro da terra dourada alaranjada. O dourado alaranjado absorve toda essa energia, recicla, ressignifica, transmuta. E você sente as plantas dos seus pés puxando uma energia calorosa que te traz uma força, uma vitalidade. Um pulso, um impulso de que tudo vai ficar bem. Você vai imaginando essa energia dourada alaranjada envolver todos os seus órgãos, os seus chakras, que são os seus vórtices de energia onde você troca energia com o mundo. Você sente essa energia dourada alaranjada percorrer suas veias artérias, seu sistema de quatro corpos, físico, mental e emocional, o contorno do seu corpo, a sua aura, que é a sua vibração, te revitalizando. E você concentra essa energia no centro do coração, essa bola de luz no centro do coração. que vai fortalecer também o seu sistema imunológico, a sua glândula timo. E te ativando, te colocando em ressonância com a sua alma, com o seu propósito. O que eu preciso aprender nesse momento? Respira. Agora, você vai imaginar, visualizar, sentir que você traz, lá da fonte, a luz azul. O azul representa o nosso poder e vontade. Mas não é um poder do ego, o poder que quer as coisas, o poder da vaidade. Não. É um poder que está atrelado a quem eu sou. A minha digital. A minha autenticidade. E você vai permitindo que essa energia vá circulando pelo corpo, trazendo também os atributos de se sentir protegido, de se sentir conectado. com a força superior, com a luz. Uma escolha consciente de estar na luz. E que também trabalha a sua capacidade de autorealização. Independente do que esteja acontecendo, a vida guiando para o melhor. Você respira, imagina que você concentra esse azul na garganta, o chakra da expressão. E deixa ele aí. Imagina agora que você conecta com o dourado, ele vem lá do alto, trazendo o atributo da sabedoria. e essa energia vai circulando pelo corpo, por todos os órgãos, por todos os pontos de troca de energia, por todo o campo vibratório. ativando a sabedoria, o discernimento, a lucidez. Tirando você de um possível estado de crenças limitantes, de pensamentos negativos, de um cenário pessimista. e você vai concentrar essa bola de luz dourada entre as sobrancelhas, trazendo lucidez, expansão, intuição e respira. Você vai puxar lá do alto agora a luz rosa, imaginando que ela reverbera por todo o corpo, por dentro, por fora, por todas as células, glândulas, átomos e órgãos. E vai deixando você mais harmonioso com a sua autoestima, com o seu amor próprio, com o seu autovalor, com o autocuidado, se cuidar nesse momento. O que eu preciso fazer para ser melhor comigo mesma? O que a vida está querendo me mostrar ou me ensinar nesse momento? Como que eu posso me relacionar melhor comigo ou com o outro? E se tiver algum estado que esteja em desarmonia, simplesmente coloca essa luz rosa agora concentrada no coração e deixa ela ir. cuidando desse espaço, o espaço da sede da sua alma, o seu espaço sagrado. Traz lá do alto agora a frequência de luz branca, imaginando uma luz branca intensa, jorrando por dentro e por fora, trazendo a criatividade, a leveza, desbloqueando todo e qualquer movimento de rigidez, de intolerância, de não aceitação, dissolvendo todos os estados que te conectam no aspecto mais negativo do inconsciente coletivo. e esse branco a gente vai deixar reverberando no corpo todo, a gente não vai concentrar em nenhum ponto específico, ele vai servir como uma roupagem de luz e você respira. Traz lá do alto verde, imaginando esse verde pintando todos os órgãos, os pontos de troca de energia por dentro e por fora. se tiver algum ponto no seu corpo que precisa de cura, coloca essa intenção para que do ponto de vista energético, psicosomático, o seu órgão possa receber essa vibração. Imagina que esse verde reverbera por todo o corpo, transformando os estados emocionais negativos em estados de positividade de solução. Concentra essa energia agora junto com o rosa no centro do coração, mas pegando também toda a parte de trás das costas, curando a relação com a ancestralidade, com a mãe terra, com tudo que vibra na energia feminina. e respira profundo. Vamos trazer agora a energia do rubi dourado, aquela vibração do aquele vermelho escuro e a gente mistura com o dourado, reverberando ela por todo o corpo, por todos os órgãos, chakras, por todo o campo vibratório, liberando e transmitando tudo o que faz com que nós percamos a fé, a fé na vida, todo um estado de desânimo, e fortalecendo essa conexão com a fé e a confiança. Muitas vezes eu não sei o que está por vir, mas eu confio e acredito que tudo é para o melhor. você respira profundo concentra essa energia lá no topo da cabeça colocando uma intenção clara de fortalecer a sua conexão com tudo que é divino, com tudo que é luz, com tudo que te traz essa relação de evolução. E por último, traz a energia violeta e transforma ela nesse momento no seu corpo como um fogo, um fogo translúcido, um fogo que vai queimando e transmitando toda a negatividade, todas as impurezas que possam ter ficado nesse campo vibratório. Declarando que você é um ser de luz, que você é um ser de amor e que você está aqui para realizar a sua melhor possibilidade. Mas também se abre para enxergar aquilo que você precisa mudar e transformar. Fazendo a sua parte para que o todo possa se curar. Respira profundo, concentrando essa energia lá no Cox, próximo à região do períneo, pegando todo o chakra básico em que a gente vai pedir que o fogo violeta transmute as memórias de sobrevivência que o planeta carrega das guerras, das doenças, das mortes coletivas, de períodos de transformação, mas que também trouxe muita dor. Então a gente vai pedir que esse fogo violeta transmute toda a memória que a gente carrega nesse chakra. A memória coletiva, a memória ancestral, a nossa própria memória de processos que cada um possa ter vivido na sua própria história. vamos respirar profundo mais uma vez, sentindo lá no centro da terra a bola de luz dourada alaranjada, a bola de luz multicolorida lá no alto, esse eixo de verticalidade que nos conecta, que nos centraliza, que nos verticaliza, essa relação horizontal no coração que é a gente com a vida, a vida com a gente e as cores vibrando e reverberando no corpo. O branco pegando todo o campo vibratório, o violeta pegando o chakra básico lá na região do períneo, o dourado entre as sobrancelhas, o azul na garganta, o rubi dourado no topo da cabeça, o verde rosa no coração. e você determina conscientemente eu quero estar na minha melhor vibração, na minha melhor possibilidade, para que a partir daí eu possa me movimentar na vida com consciência. quando você respira profundo, solta o ar, se beneficiando desses raios, dessas frequências, desses atributos divinos, se colocando novamente em sintonia, criando uma ressonância de interdependência e não mais de separatividade, com você mesmo e com o todo. E que todos que entrarem em contato com você possam receber essa frequência e que você também possa receber no mundo essa frequência e que você não seja uma esponja de negatividade, mas uma emissão de luz. Vamos dedicar essa vibração para o planeta Terra, imaginando o planeta Terra e todas essas frequências e vibrações entre as nossas mãos, irradiando o poder, a vontade, a sabedoria, o amor, a harmonia, a cura, a fé e a transformação divinas. A divindade que também há dentro de nós. Cada um no seu tempo vai voltando, fazendo os movimentos necessários, mexendo as mãos, mexendo os pés, mantendo essa vibração o tempo que for necessário, pedindo que essa vibração se mantenha constantemente e que cada um dentro da sua fé, da sua consciência, do seu dogma, do seu dogma, da sua experiência, não tenha essa conexão. Essa conexão que a gente vai chamar de uma conexão de amor. a gente vai abrindo os olhos. eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem seguindo o INPRO, com todos os profissionais que vão disponibilizar o seu conhecimento, com muito amor, através do meu Instagram, através do meu YouTube. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só acessar o meu site, www.adricardoso.com.br e eu espero que vocês possam se beneficiar desse trabalho que eu tanto amo e que eu tenho profunda gratidão e profunda certeza de que ajuda muito. Basta a gente se conectar. Muito obrigada e um beijo no coração de todos. e um beijo